Temos informações sobre a possível localização dos restos mortais do agente Sandoval. Vasculhem a área e se encontrarem o corpo, marquem para recuperação. Vamos fazer o possível para trazer Sandoval para casa. Sandoval. 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 Vamos lá. Sandoval. 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 Não é ele, a não ser que Sandoval tivesse Selena tatuado no pescoço. Não é ele, não é ele, não é ele, não é ele. 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 Não é ele. Não é ele, não é ele. 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 me dê em cobertura pode deixar achei ele tá aqui ó é foda de um cara assim acabar desse jeito a laia dele vai ficar feliz que o encontrou a bohman também uma localizamos o corpo de sandoval enviando a localização agora infelizmente sei como é câmbio e desligo olá cavaleiros vocês quatro estão me causando mais problemas do que eu já tive na bolívia o prazer é todo o nosso sonho mas se quiser acabamos agora com isso é só se entregar toda essa encrenca por ricky sandowar um cabrão que não passava de um policial corrupto não faz ideia do que está acontecendo posso te dizer a verdade sobre sandowar chega de bobagem tenho provas uma gravação em áudio de ricky sandowar confessando seu maior pecado então verá que toda a sua missão toda a razão de estar aqui é baseada numa mentira você tá mesmo tão desesperado para se salvar mais mentiras sou muitas coisas mas não mentiroso escute a gravação sem truques mas duvido que terá muita razão para vir atrás de mim quando ouvir o que sandowar tem a dizer sinal do que é��게요 e aí e aí Obrigado.